O TEMPO DE DEUS O TEMPO DE DEUS O TEMPO DE DEUS O TEMPO 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 DEUS É UMA ARMA É UMA ESPADA É A VERDADE QUE LIBERTA LEVANTA PARA CIMA A TUA BÍBLIA BALANÇA A TUA ESPADA É AGORA É ISSO Ó NOME DE JESUS VOCÊ É UM VENCEDOR DEVEMOS UTILIZAR ESTAS ARMAS QUE O SENHOR NOS DÁ UMA ARMA QUE NÓS TEMOS É A PALAVRA DE DEUS A OUTRA ARMA QUE NÓS TEMOS É A ORAÇÃO FAZER UM 0800 PRO CÉU JOELHINHO NO CHÃO CLAMANDO O SENHOR APRESENTANDO A ELE NÃO CUSTA NADA DE GRAÇA USE ESSA ARMA A TUA ORAÇÃO OUTRA ARMA QUE NÓS TEMOS É O LOUVOR QUEM GOSTA DE CANTAR DE LOVAR O SENHOR AÍ LEVANTA A TUA MÃO DIGA ALLELUIA JESUS O LOUVOR É UMA ARMA DE GUERRA NÓS TEMOS O EXEMPLO AQUI NA PALAVRA DE DEUS DAS MURALHAS DE JERICÓ JOZUÉ E OS HOMENS DE DEUS CONSEGUIRAM DERRUBAR AQUELAS MURALHAS COMO? LOUVANDO AO SENHOR ENTÃO TODOS OS DIAAS LÁ NA SUA CASA VOCÊ VAI DERRUBAR AS MURALHAS COLOCANDO LOUVORES PRA VOCÊ OUVIR QUEM TEM LOUVORES NA SUA CASA AÍ OU COLOCA LOUVORES NA TUA CASA PRA VOCÊ OUVIR E SAI DENTRO DA TUA CASA FAZENDO O TEU SERVIÇO A IRMAN TÁ LÁ LAVANDO A LOÇA SECANDO A LOÇA CANTANDO ALLELUIA NÉ CELEBRE AO REI EXALTE AO REI NÉ E PEGA A VASSOURA NÉ INVADE OS CÉUS COM SUA ADORAÇÃO É PESSOA NA PRESENÇA DE DEUS ALI LOUVANDO EU VOU DIZER PARA VOCÊ AMADO DEUS HABITA NO MEIO DO LOUVOR SE VOCÊ COMEÇAR A LOUVAR SATANÁS VAI TEM QUE SEI CORRENDO DE DENTRO DA TUA CASA E ELE VAI LEVAR EMBORA TODA A MISÉRIA ELE VAI LEVAR EMBORA A TRISTEZA VAI LEVAR EMBORA A ANGÚSTIA TODO MAL E O SENHOR JESUS VAI VINDO TRAZENDO ALEGRIA PARA A TUA VIDA ALLELUIA LOUVOR É UMA ARMA DE GUERRA AMÉM APRENDA A LOUVAR O SENHOR JESUS COM TEU GLÓRIA É DEUS COM TEU ALLELUIA COM AS TUAS ATITUDES E ASSIM NÓS VENCEMOS TODO LEVANTE DO INIMINHO CONTRA A NOSSA VIDA AMÉM CONTINUANDO VOCÊ QUE ESTÁ COM A BÍBLIA ABERTA 2 Coríntios 10 5 DESTRUINDO OS CONSELHOS E TODA ALTIVEZ QUE SE LEVANTA CONTRA O CONHECIMENTO DE DEUS E LEVANDO O CATIVO TODO PENSAMENTO A OBEDIÊNCIA DE CRISTO QUE QUE NÓS VAMOS FAZER SATANÁS PLANTOU UM PENSAMENTO RUIM NA NOSSA MENTE PLANTOU UM PENSAMENTO NA TUA CABEÇA CONTRA A TUA ESPOSA CONTRA O TEU FILHO CONTRA O TEU PAI SATANÁS PLANTOU UM PENSAMENTO CONTRA VOCÊ MESMO QUE VOCÊ NÃO CONSEGUE QUE VOCÊ NUNCA VAI CHEGAR EM LUGAR NENHUM QUE VOCÊ É UM FRACASSADO QUE VOCÊ É UM DERROTADO SATANÁS PLANTOU Aquele PENSAMENTO QUE QUE VOCÊ VAI FAZER? VOCÊ VAI CULTIVAR Aquele PENSAMENTO? VOCÊ VAI DEIXAR Aquele PENSAMENTO FICA LÁ NA TUA CABEÇA VOCÊ SE DEITA DE NOITE E SATANÁS COMEÇA A FALAR NA TUA MENTE VOCÊ É UM DERROTADO VOCÊ COMEÇA AS COISAS E NÃO TERMINA VOCÊ SE SONHA E NÃO CONSEGUE MUITAS PESSOAS ESTÃO SENDO ATORMENTADAS DEITAM DE NOITE NAS SUAS CAMAS NÃO CONSEGUE DORMIR O SONO PARECE QUE FOI EMBORA E A PESSOA SE VIRA POR UM LADO SE VIRA PRO O OUTRO LEVANTA TOMA Água VAI NO BANHEIRO FAZ UM MONDE DE COISAS NÃO CONSEGUE DORMIR SABE PORQUE? PORQUE A MENTE ESTÁ A MIL POR HORA A PESSOA FICA LÁ CULTIVANDO AQUELE PENSAMENTO AI EU SOU TÃO TRISTE AI AS PESSOAS NÃO GOSTAM DE MIM AI AS PESSOAS TÃO FALANDO MAL DE MIM É ISSO É AQUILO É TANTA MENTIRA QUE O DIABO COLOCA NO NOSSO CORAÇÃO E A PESSOA JÁ QUANDO CONSEGUE DORMIR JÁ ALTA MADRUGADA SE LEVANTA JÁ COM DOR DE CABEÇA PORQUE DORMIR MAL JÁ LEVANTA DE MAL HUMOR JÁ NÃO COMPRIMENTA A MULHER DIREITO JÁ NEM CUIDA BEM DOS FILHES COMEÇOU JÁ COM O PÉ ESQUERDO O DIA PORQUE? PORQUE FICOU CULTIVANDO UM PENSAMENTO QUE NÃO FOI DEUS QUE COLOCOU MAS FOI SATANÁS PORQUE? PORQUE A PALAVRA DE DEUS DIS QUE OS PENSAMENTOS DE DEUS SÃO MAIORES DO QUE O NOSSO ENTÃO QUALQUER PENSAMENTO MEU AMADO QUE FOR PARA TE DENEGRIR QUALQUER PENSAMENTO QUE FOR PARA TE COLOCAR PARA BAIXO SABE O QUE VOCÊ VAI FAZER? PEGAR ESTE PENSAMENTO COMO DIZ AQUI NA PALAVRA DE DEUS LEVANDO CATIVO OU SEJA PRESO VOCÊ VAI PEGAR ESSE PENSAMENTO VOCÊ VAI CHEGAR NA PRESENÇA DE DEUS E VOCÊ VAI ENTREGAR DIANTE DE DEUS VOCÊ VAI DIZER SAI AGORA TODO PENSAMENTO EM NOME DE JESUS DEUS ESSE PENSAMENTO QUE ESTÁ AQUI NÃO FOI O SENHOR QUE COLOCOU ESSE SENTIMENTO QUE ESTÁ AQUI NÃO FOI O SENHOR QUE COLOCOU CONTRA MINHA ESPOSA CONTRA O MEU FILHO CONTRA O MEU CHEFE DO MEU TRABALHO CONTRA O MEU PAI CONTRA A MINHA MÃE EU ENTREGO O SENHOR TUDO DIANTE DE TI SENHOR LIMPA A MINHA MENTE EU NÃO ACEITO ISSO EM NOME DE JESUS VOCÊ VAI TRAZER CATIVO PRESO DIANTE DO SENHOR E O SENHOR VAI TE DAR A VITÓRIA EM NOME DE JESUS AMÉM? NÓS NÃO PODEMOS DEIXAR QUE A NOSSA MENTE ACABE SE TRANSFORMANDO NUMA OFICINA DO DIABOL A PALAVRA DE DEUS NO LIVRO DE ISAÍAS DIZ QUE O SENHOR JESUS LEVOU SOBRE SI TODAS NOSSAS DOES TODAS AS NOSSAS INFERMIDADES LEVOU SOBRE SI TODOS OS NOSSOS PECADOS E O CASTIGO QUE ESTAVA SOBRE ELE NOS TRAZ PAS DIGA COMIGO PAS VOCÊ TEM O DIREITO A TER PAZ NO TEU CORAÇÃO VOCÊ TEM O DIREITO A TER SAÚDE VOCÊ TEM DIREITO A VENCER TODO O MAL MAS VOCÊ PRECISA APRENDER A NÃO CULTIVAR AQUILO QUE SATANÁS PLANTA NO TEU CORAÇÃO E NA TUA MENTE DIGA ALELUIA JESUS PASTOR ENTÃO A GENTE TÁ FALANDO DE PODER DA MENTE? NÃO PODER NO NOME DE JESUS VOCÊ VAI USAR O NOME DE JESUS A TEU FAVOR PORQUE A PALAVRA DE DEUS DIZ TUDO AQUILO QUE PEDIR DIZ EM MEU NOME CRENDO EU FAREI PRA QUE? PARA QUE O PAI SEJA GLORIFICADA NO FILHO VOCÊ VAI USAR O NOME DE JESUS SE TIVER DE NOITE LÁ DEITADO NA TUA CAMA E VOCÊ TÁ GIRANDO PRA CÁ TÁ GIRANDO PRA LÁ É TANTA COISA PRA RESOLVER É AQUEL BOLETO QUE VAI VENCER É A MATRÍCULA DO TEU FILHO QUE TÁ CHEGANDO É O IPTU IPVA E TANTAS IMPOSTOS TANTAS COISAS QUE VOCÊ TEM QUE PAGAR TANTA CONTA NÉ PROBLEMA PRA RESOLVER O CASAMENTO DO FILHO O CASAMENTO DA FILHA O TEU CASAMENTO TÁ COM PROBLEMA VOCÊ NÃO CONSEGRE DORM E VOCÊ VAI COLOCAR A MÃO NA TUA CABEÇA E VAI DIZER EM NOME DE JESUS SATANÁS TIRA TUA MÃO SUJA DO MEU PENSAMENTO EU ENTREGO AGORA O MEUS PENSAMENTOS NA PRESENÇA DE DEUS E AGORA EU VOU DESCANSAR PORQUE A MINHA VIDA ESTÁ NAS MÃOS DE DEUS DEUS ESTÁ CUIDANDO DE MIM AMÉM ORA E ENTREGA PRO SENHOR NÃO FICA CULTIVANDO AQUILO DENTRO DE TI PENSANDO COMO É QUE VOCÊ VAI RESOLVER FICA LÁ PERDENDO A NOITE INTEIRA DE SONO PENSANDO MAS EU VOU FAZER ASSIM EU VOU FAZER ASSADO EU VOU FALAR COM FULANO MEU AMADO Só existe alguém que pode operar no sobrenatural E esse alguém é o Espírito Santo de Deus Então entrega para ele o teu fardo A palavra do Senhor diz Vinde a mim todos que estáis cansados Sobrecarregados E eu vos aliviarei Lança o teu fardo sobre o Senhor A gente lança o nosso fardo para tantas pessoas A gente lança o fardo na esposa A gente lança o fardo no filho Na vizinha, no vizinho A gente lança o nosso fardo para tantas pessoas Que não podem fazer nada por nós A única pessoa que pode fazer algo por nós É o Senhor Jesus Porque ele é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que tudo aquilo que nós podemos pedir Pensar Ou imaginar Levante a tua mão e aplaude esse Deus maravilhoso Diga comigo A mentira Permanece Somente Até Que a verdade Chegue Amém A mentira A mentira só permanece Até o momento Que a verdade chega De repente Alguém plantou uma mentira No seu coração Alguém usado por Satanás De repente Alguém olhou para você E lançou uma palavra De desânimo Ao teu coração Ale Música A mentira só a minha família preview Em